Boa tarde pessoal, hoje eu vou apresentar o Drone Karma que eu utilizo em algumas filmagens do canal Eu adquiri ele no Mercado Livre, existe muitas opções para adquirir, tem em outros sites Eu tenho disponível três versões, tem o disponível completo com a câmera Tem a versão completo sem a câmera e tem a versão sem o Karma Grip Se você já tem o Karma Grip não precisa comprar ele novamente Então essa é a embalagem que ele vem Basicamente ele vem o Drone O controle, o Karma Grip, o estabilizador, o gimbal Vem seis hélices, vem uma bateria Vem um carregador que carrega as baterias e o controle E vem essa maleta, né, com tudo dentro Eu ainda, depois eu adquiri uma bateria extra E também a mochila Cic Então eu vou abrir aqui Agora eu vou apresentar a mala, né A maleta, ela tem o formato de mochila As alças, né, aqui tem a opção para a gente colocar a câmera para filmar Tem a alça em cima, tá, ela tem a almofadinha, almofadas atrás aqui para auxiliar O Pro Karma, tem a alça para carregar como se fosse uma maleta Também Aí, abrindo O que que vem dentro da maleta? O controle Que tem uma tela, touchscreen, né Tem os comandos, ele é parecido com o controle de videogame Vem o Karma Grip Que você utiliza para segurar o gimbal que está aqui E fazer filmagens com a imagem estabilizada Esse aqui é o adaptador que eu uso Eu comprei, vem com esse tipo de tomada Eu coloco aqui para poder usar agora nas tomadas Os padrões Vem uma A bolsinha, tá Nessa bolsinha, o que que tem nessa O que que vem na bolsinha? Essa alça aqui para você Colocar No Karma, no grip E colocar e poder Afixar ele, por exemplo, aqui no Na própria mochila Vem Uma alça Uma outra alça E um cabinho USB Eu complementei com Um gram Para poder usar ele na mochila Se quiser eu fixo ele aqui E na própria mochila Vou colocar as alças de volta A bateria A bateria extra que eu adquiri A bateria é bastante grande A bateria tem um botão que você apertando aqui Ele vai dar o nível de energia E aqui está a bateria Aqui está carregado Vem os protetores aqui Nos motores Para não sujar Protetor por gima Aqui o carregador Com entrada com bateria E para carregar O controle também Pode ser carregado ao menos tempo A gente tem aqui As hélices São seis hélices E você pode notar Que as hélices Tem dois tipos Tem a hélice que tem Branco E tem a hélice que é Preto Que elas giram para sentido Os opostos E no drone também Está marcado Branco e preto Para você saber colocar As hélices No lugar Vem duas chaves Chaves servem para Segurar enquanto você aperta As hélices E agora Tem o drone O drone está com uma GoPro Aero 5 Tem o CD Manual CD manual Eu vou tirar Aqui E vou Tirar a maleta Aqui então Você pode abrir Os pés dele E abrir Para poder colocar As hélices Estão muito simples Você coloca Que tem sentido Você confere Branco com branco E gira ela Até travar Travou Chave Segura aí Dá uma apertadinha Não precisa muito O que eu aconselho Eu aconselho sempre Pegar no meio Dá uma apertadinha no meio Se pegar na ponta É mais fácil Quebrar Quebrar a hélice O grip Para você tirar O gimbal Aqui na frente Aqui Tem Aberto e fechado Bloqueado Gire Puxa Aqui sai O gimbal Mesma coisa Você conecta ele aqui E gira E tem o karma grip Vou ligar o karma grip Para vocês verem Ele estabiliza A imagem Até uma criança Pode filmar Com o karma grip Que a imagem Vai ficar Estabilizada Eu vou remover Gira ele nesse sentido E puxo Para colocar De volta Aqui E para verificar A bateria Do grip Só clicar aqui Ele vai Acender aqui E vai dizer Mesma coisa No controle Controle Você aperta aqui E aqui Ele dá o nível Da bateria Então Esse é o drone Da GoPro Alguma Algumas Das minhas Experiências Tá Eu já caí com ele Ele perdeu O GPS E ele começa Se ele perdeu O sinal do GPS Ele começa a variar Tá E aí A primeira vez Que isso aconteceu Eu estava filmando Em cima de um lago Eu simplesmente Joguei ele no chão Né Baixei ele Muito rápido O que eu aconselho Para vocês Se perder O sinal do GPS Aparece Na tela do controle Né Aparece Na tela Na tela do controle Eu vou aparecer aqui Suba com ele Até uma altura Onde não tem obstáculos Que Em 20 segundos Ele volta Ele volta Com o GPS Você subindo Né Ele vai variar Você vai controlando Ali No controle E aí Ele para de Ele para Ele vai Vai ter um momento Que ele vai parar Porque ele já encontrou Novamente O sinal do GPS Tá Quando eu Adquiri ele A gente teve que Atualizar ele Tá É atualizado pelo Toda atualização É feita do controle Né Você conecta o controle No Wi-Fi E ele baixa As atualizações Automaticamente Tanto do Do controle Quanto da Do software Do Do Drone E do Dimo Né Ele aparece aqui E faz atualização Tá Ele tem O drone tem Quatro modos De voo Né Tem o modo drone Que Ele se afasta Subindo Né Faz uma filmagem Legal Ele orbita Em volta Do De um ponto fixo Ele faz aquela filmagem Também Que ele vai de um ponto Até o outro Filmando uma Um local específico Ele faz também Uma filmagem Que ele vai Em direção ao objeto E ele vai revelando Chama revelar Ele vai girando A câmera Até Mostrar O objeto Ele não tem Ele não tem O modo Follow me Né Seguir Algum objeto Isso Alguns outros Drones Possuem E E ele não tem Também Sensores de obstáculos Né Parar Ou desviar De obstáculos Mas é um excelente Produto Eu recomendo ali Esse número aqui Que vocês devem estar Se perguntando É o cadastro Na ANAC Que a gente tem que fazer Tá Pra poder utilizar O drone no Brasil O drone Ele vai até Esse Que é 120 metros Você pode utilizar E Na especificação Diz que a distância Do 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 eu consigo chegar a 600 metros e aí ele retorna, sozinho, automaticamente, e um dia sem vento a distância máxima que eu consegui foi 1250 metros, mas eu vou cantar mais um dia que estiver sem vento. Enfim, para vocês apreciarem e poder adquirir e conhecer o GoPro Cargo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou, pode escrever algumas perguntas aí que eu vou responder e muito obrigado.